O homem é assassinado a tiros próximo ao mercado do São Joaquim. Quase desconfronte a casa da Cátia Picolé, que a Cátia Picolé mora... Desconfronte o mercado do São Joaquim, então é bem pertinho aí. O crime ocorreu, gente, hoje pela manhã, hoje pela manhã. Testemunhas relatam que um carro vermelho se aproximou ao Marcelo e disparou vários tiros contra a vítima que morreu ali no local. E ele, o Tony Silva, o xodó do Máximo da Marinha, o pai do melhor sanfoneiro do estado do Pia e o Netinho, o xodó do Cochinha. Traz mais detalhes pra gente, olha ele. Traz mais detalhes pra gente, quem espalha pra geral é o Rafael. Vai! Vários estampidos de arma de fogo foram ouvidos por populares nas primeiras horas desta sexta-feira. Pelo menos, 16 dos quais teriam atingido a vítima. Algumas destas balas podem ter transfixado o corpo de Enoch, é o que fala o perito criminal que atendeu a ocorrência. A quantidade de disparos que atingiram a vítima demonstra que ele não teve chance nenhuma de defesa. Aí ele foi surpreendido pelo autor ou os autores e recebeu disparos e veio a óbito logo em seguida. Câmeras de segurança podem ajudar no desvendemento do caso. Aqui foi a execução, foram mais de oito disparos de ponto 40. Foi um gol vermelho com vários elementos nesse gol, que parearam com essa moto do nacional de nome Nóquio, Vale de Cavalho, e dispararam vários disparos contra o mesmo, o mesmo chegando no óbito do local. No momento, nós estamos fazendo dirigentes no intuito de aprender a abordar esse gol vermelho, certo? E vamos colher mais informação dos populares e da população para esclarecer esse anuncio aqui nessa região.